O Paraná vinha bem, tinha 100% de aproveitamento e não deu sorte. Vinícius Pacheco perdeu o gol feito. O árbitro Leonardo Gaciba viu o pênalti do goleiro Marcos Leandro em Aluísio. Veja aí que o Aluísio já caía antes mesmo de ser tocado. Pênalti marcado, gol de Rogério Senni. E no fim, o gol que seria o de empate. A arbitragem anulou. O Luiz Henrique lá em cima estava em posição legal. Já que não valeu, São Paulo 1, Paraná 0.